Ana Castela é vítima de acidente na companhia de Gustavo Mioto e termina com ferimentos pelo corpo. Ana Castela, Gustavo Mioto e amigos curtiram uma balada na madrugada deste sábado 28. O grupo faz uma viagem a Portugal, onde realizam uma turnê, e decidiram aproveitar o tempo livre em uma noitada no país. Contudo, a cantora foi vítima de um acidente na volta para o hotel onde são hospedados, tendo os detalhes divulgados nas redes sociais. De acordo com o influenciador digital Gabriel Vetucci, que acompanha Ana Castela e Gustavo Mioto na viagem, os amigos decidiram voltar da balada ao hotel onde estão hospedados de patinete. Contudo, a cantora se desequilibrou do veículo no meio do trajeto, sofrendo ferimentos na região dos joelhos, os quais absorveram a queda. Ontem com certeza foi um dos melhores dias da minha vida. A ideia de voltar da balada de patinete foi do Gustavo. Faltavam seis quilômetros e eles queriam voltar antes. A Ana brecou, e eu não vi. Passei por cima e ralou o joelho dela e furou meu pé, detalhou o rapaz por meio dos seus perfis nas redes sociais. Depois Ana Castela também confirmou o acidente, informando que apesar dos pequenos ralados no joelho, nada mais grave aconteceu. Além disso, a cantora brincou com a situação deixando um trecho da música Era Uma Vez de Ana Vilela, que em um dos seus versos diz que, o joelho ralado dói menos que um coração partido. Em tom de brincadeira, a boiadeira rebateu. Na verdade, dói mais. O casal vive uma aproximação cada vez maior, deixando notória a existência de um vínculo amoroso entre os dois. Recentemente, Gustavo Mioto e Ana Castela deixaram os fãs em êxtase quando trocaram um selinho no palco de um show onde faziam uma apresentação conjunta. Todavia, ainda que já tenham conhecido até os familiares um do outro, ainda não rotularam ao certo o relacionamento que vivem. E você, o que acha? Deixe o seu comentário, e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigada a todos. Um abraço do canal Bequerral, e até mais.